E aquele link que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra você. É o seguinte, hoje seja bem-vindo a mais um caçador de preços baixos. Eu fiz um vídeo aqui ontem, foi ontem, foi ontem, 20 horas atrás. Dica, não compra um Xbox One sem assistir o vídeo. Na verdade é, não compra um Xbox One de 500GB sem assistir o vídeo, tá ligado? Porque ali eu mostro a realidade de um Xbox de 500GB, a realidade de um Xbox. Na verdade, porque, cara, você vai encher facilmente esse Xbox aí com poucos jogos, cara. E muito rápido, porque é muito fácil você conseguir vários jogos no Xbox aí com pouco dinheiro, pouco grana, com serviços e com promoções mesmo. Então é muito mais interessante você comprar já de uma vez, pesquisar já de uma vez um Xbox One de 1Tera ou um Xbox One de 500GB e também junto com um HD e tal. Tentar fazer algo assim pra você aí. Você que já tem o seu Xbox, então nós daremos a solução agora nesse vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui alguns HDs e também mais algumas promoções de jogos. São 24 itens, se eu não me engano, que eu vou mostrar pra vocês aqui para o caçador de preços baixos. Esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela moral de todos vocês aí. 12.408 inscritos. Então vamos lá. Primeiramente é aqui, ó. Isso. Aqui é a minha página Black Gamer. Não se esqueça, velho, de curtir minha página, porque sempre quando eu fazer algum vídeo eu vou postar lá na página, tá ligado? Igual eu fiz aqui, ó. Então muitas vezes você não recebe uma notificação do YouTube, mas você vai receber lá no Facebook, beleza? Então vamos para o vídeo que agora aqui, sem enrolação. Primeiramente temos um GIFT card de R$30 de uma loja que eu confio. Todas as mercadorias que eu estou mostrando aqui do Mercado Livre são de lojas que eu confio, que eu compro, tá ligado? Então não é coisa tipo assim, ah, o cara mostrou do nada. Não, não. Eu compro, eu confio. Então pode ter a confiança de comprar. GIFT card de R$30 aí. Primeiramente agora nós temos um HD, que é o que eu tenho, mas eu não vou recomendar isso. Eu vou mostrar opções e eu vou recomendar o de 2TB pelo menos para vocês. É o que eu tenho, é esse aqui, R$238 aqui, frete grátis. 1TB, 1TB. Eu tenho um HD de 1TB, mas... E depois que eu comprei, cara, que eu me arrependi, eu poderia ter comprado de 2TB de uma vez. Então aqui nós temos a opção de 2TB, R$314. Está no preço sensacional, cara. Então para você que está com problema de espaço aí, compra logo esse HD de 2TB aí. Lembrando que são vendedores qualificados aqui há anos vendendo mercado livre. Há três anos vendendo mercado livre. 46.648 vendas. Olha só, o cara é top, tá ligado? Então vamos lá. E o próximo da lista aqui também é um HD de 2TB, R$310, tá ligado? Com frete grátis também. Essas são duas opções aí, da mesma coisa. A diferença de R$10, de R$2. E aqui nós temos também um HD de 3TB. Caso você seja mais exigente, queira comprar logo o HD de 3TB. O mais barato que eu achei de 3TB é o de R$469, R$470, 3TB. E aqui nós temos um de 4TB. O mais barato que eu achei também, deu trabalho que eu pesquisei bastante, cara. Foi esse de R$528, R$4. Então eu recomendo para vocês aí, pelo menos o de 3TB. De 3TB. 3TB é quanto? Não. Compre o de 2TB. Isso. De 2TB aí. Por 314. 314. Outro 310. Beleza. Compre o de 310 de 2TB. Então vamos seguir em frente ao vídeo. Agora algumas promoções no Zoom aí. Então eu vou explicar para vocês como funciona. O Zoom ele pega várias plataformas americanas, Caso Bahia e muitas outras. E coloca lá entre os menores preços, entre os menores valores. Então você vai ver a loja que está com melhor frete, melhor condição para você comprar. Beleza? Então aqui nós temos o Record por R$45,91. O que você vai fazer? Você vai descer aqui e vai ver todas as lojas. Submarino, Magazine Luiza, R$59,90. Magazine Luiza eu recomendo. Americanos eu recomendo. Saraiva não. Walmart. Eu sempre recomendo Walmart, porque Walmart costuma ter frete grátis. R$59,90. Então você vai clicar no ir na loja. Ponto Frio também. E vai ver qual está melhor com frete para você. Então aqui nós temos agora também o jogo Minecraft. Minecraft, Minecraft. Você vai descer também e fazer a mesma coisa. Americanos eu recomendo. Deixa eu ver. Walmart R$29,90. Super recomendo aí, tá ligado? Então é isso que você vai fazer. Você vai descer e vai ver qual é a melhor opção para você. E aqui nós temos os jogos Overrath. Que alguém me pediu para me colocar no próximo vídeo aí. O mais barato que eu achei dele é R$178,00. O mais barato. Vamos ver qual loja que está aqui. Você não me gasta que é no Extra. No Extra R$178,00. O resto está caro, jogo caro para cacete, mano. E o próximo da lista é o Forza Horizon 3, 63 e 20. Mas esse jogo está nessa promoção de agora. Promoção da semana passada. Acho que R$68,00 na live. Então compensa você comprar ele na live, tá ligado? Mas ele vai ficar só até hoje à noite. Porque hoje à noite vai vir outras promoções da semana. Então fica ligado também que eu vou lançar um vídeo. Então se você queira comprar mídia física, compra aqui. Mas lembre que ele está em promoção na live também. Está no preço bem bacana. Jogo Dead Rising 4, R$39,90. No Walmart. Super recomendo. Jogo Gears of War 4, R$49,90. Submarino também. Loja bacana. Vamos ver a próxima aqui. Americanas também é top. Shoptime também é bacana. Magazine Luiza, top. E os Gears of War vem o Gears of War Mídia Física. Que é o Gears of War 4. E por download vem o 1, o 2, o Judgment e o 3. E aqui nós temos Halo 5 por R$36,71. Ó, Submarino R$49,90. Americanas. Carrefour R$38,90. Preço bacana. R$39,90. Walmart também está no preço bacana. E assim vai. E o próximo da lista aqui é o Gears of War Ultimate Edit por R$27,51. Você vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer isso aqui para não alongar o vídeo. Então vamos lá. Jogo Call of Duty Infinity War Faire Xbox 360 R$59,90. É um jogo bacana. Eu curti a campanha dele. Apesar de ser bem futurista. De ir muito pelo espaço. Isso me incomodou um pouco. Mas é bacana. Multiplayer dele. Eles mudaram também. Fizeram algum patch, sei lá. Atualização. Que ficou bacana. Dá para jogar sim. Se você tem interesse. Se eu não me engano esse jogo tem uma hora ou duas horas ou três, sei lá. De teste no Xbox Live. É só você baixar. Testar durante esse tempo. Se curtiu. Aí você compra o jogo. Ele foi muito justiçado. O jogo também não é uma bosta. Não é tão bom esse nome. Mas cara. Nem tanto. Nem tanto assim. Dá para jogar. Dá para se divertir. Jogo Forza Horizon 2 Xbox One Microsoft. Por R$45,91. Continuando o vídeo aqui. Infelizmente. Eu tenho muita coisa gravada no celular e deu erro de armazenamento. Então vamos voltar. Jogo The Witcher 3 por R$89,90. Preço bacana também. Um jogão sensacional aí. Infelizmente. Infelizmente. Por ele ser um jogo tão bom. Ele não cai de preço. Igual o tipo o Overcourt. São jogos exclusivos. Jogos exclusivos geralmente são mais baratos mesmo. Mas. É isso daí. Quantum Break aí por R$49,90. The Witcher 3. R$89,90. É um jogo que eu comprei. Joguei a primeira fase. Curti. E ainda está na minha fila para ser jogado. Mas. Pelo que eu joguei. Eu curti. Vale a pena. Jogo Far Cry 4 por R$54,47. Eu sou fã da franquia Far Cry. Gosto para caralho. E recomendo. Para todo mundo que ainda não jogou. Tem que jogar. Sensacional. Esse jogo costuma ficar R$50 e poucos. Na live. Quando ele entra em promoção. O jogo em mídia física. R$50 e poucos. Edição. Complete Edition dele. Que você compra até com a DLC dos Vados. E Etic. Também. Vale a pena ser jogada. Muito bacaninha aquela DLC. Mas se você queira comprar em mídia física. Vale a pena também. O jogo Rise of the Tomb Raider. Por R$69,90. Ele sempre está mais ou menos esse preço aqui. E é um jogão sensacional. Eu curto para caramba. Velho. É Lara Croft. Cara. Sensacional. Um dos melhores jogos que eu joguei no Xbox One. Sem dúvidas. Eu curti muito. Rise of the Tomb Raider. Outro Tomb Raider também. Bacana. Muito foda. Vale a pena. E aqui. O jogo Sunset Overdrive. Por R$35,79. E o próximo é o jogo Batman Arkham Knight. Por R$89,94. Foi mais ou menos esse valor que eu paguei na live. Eu comprei na live. Americano. R$16,00. Eu comprei um gift card de R$25,00. Estava R$89,00. Sei lá. A gift card de R$25,00. Então é mais ou menos isso aí. Paguei até um pouco mais barato. Mas é mais ou menos isso. Então o próximo é o For Honor. Por R$99,90. Não sei nem porque eu coloquei essa porcaria aqui. O jogo, cara. Eu estava olhando as avaliações desse jogo na live. Cara, são horríveis, mano. É tipo assim. Uma estrela está 133 avaliações. E 5 estrelas está lá 20, 30, sei lá. Cara, sei lá, velho. Então tem esse jogo que está gratuito aí no... Para vocês jogarem no final de semana. Eu estava, sei lá. Cara, eu nem falei isso no canal. Porque para mim, foda-se. Caguei para esse jogo mesmo. Acabei colocando aí. Mas é isso aí. Se você tem interesse, dá uma olhada aí. Jogo Batman Return Arkham. Return Arkham. Xbox One. Wild Bros. R$79,90. Esse aqui são dois jogos aqui remasterizados. Que vocês fizeram lá. Vale a pena. São dois jogos que eu queria ter na minha coleção. Que eu vou pegar para me jogar. Mas mais para frente. Nesse preço aqui me interessa, velho. Mas o problema é grana mesmo. Mas para vocês aí que estão querendo aí. Está sobrando uma graninha. Vale a pena, beleza? Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição. Para vocês curtirem aí. Comprarem sem medo, tá ligado? E eu super recomendo para vocês. Esse HD de 2 TB. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi. E aí E aí E aí E aí E aí